A casa é realmente espetacular, eu conheço. Se depender de mim, ela vai ser sua. Minha e das minhas irmãs. Eu acho que como é que foi conversar com ela de novo? Gostei mais dos meus sobrinhos. Falar nisso, cadê a Vanessa? Tá aqui, pai. Vou lá fora tomar um ar e olha quem veio comigo. Poxa, dona Janaína. Três dias sem dar notícia, deixou a Vanessa sozinha. Francamente, dona Janaína, a senhora, por favor, quer explicar por onde a senhora andou? Fui enterrar o meu filho. Coitado desse rapaz, meu Deus do céu. Vítima de bala perdida. Tá vendo o que é que dá a morar em morro? Acontece até em Ipanema, pai. Dez horas da noite, vinha do colégio, teve um tiroteio e ele ficou no meio do fogo. Mas era a polícia ou os traficantes? Ninguém sabe, mas o advogado falou pra eu dizer até o fim que foi a polícia, porque daí o governo indeniza, né? A senhora acha que a senhora tem condições de voltar a trabalhar, dona Janaína? Melhor assim. Melhor, porque assim eu não fico pensando. Não. Minha filha, te deixei sozinha, né? Você me desculpe, mas é que quando vê a notícia, a dor foi tão grande que eu não pensei em nada, saí correndo. Mas só pode descontar meus dias, seu Daniel. Que isso? Imagina. Que isso? Não é necessário de maneira alguma. Por favor, vai. Calma. É muito triste perder alguém assim, é muito triste. Eu fui no Instituto Médico Legal pra liberar o corpo. E o menino tinha furo de bala pra tudo cantelado. Meu Deus. Nas pernas, nos peitos, uma coisa horrível. Foi, dona Janaína.